Recentemente eu noticiei aqui o hacker da Mango Markets, onde um cara conseguiu inflar o preço de um token temporariamente e assim ele conseguiu trocar, deixar esse token como garantia na plataforma e assim pegar muito dinheiro fazendo aí uma jogada de mestre. E agora outras plataformas de empréstimos estão tentando se proteger de uma situação parecida, mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário que isso vai me ajudar bastante. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance e essa que é a maior corretora de criptomoedas no mundo. E usando esse link para se cadastrar você terá um total aí de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o protocolo de empréstimo de finanças descentralizadas DeFi Compound anunciou que está removendo 4 tokens da lista de ativos disponíveis como garantia de empréstimo na plataforma. Isso porque esses tokens apresentaram perfis de liquidez desfavoráveis. Na prática, isso significa que o protocolo não permitirá que os usuários depositem esses ativos e tomem empréstimos. O objetivo, conforme disse a equipe, é proteger o protocolo de ataques de manipulação de mercado. Isso porque os preços de ativos com baixa liquidez podem ser mais facilmente manipulados. Os tokens em questão são os ERX, o BASC Attention Token OBAT, Baker, MKR e EARN Finance Y5. A remoção dos tokens foi aprovada na segunda-feira pelos membros de governança do Compound por meio de votação na proposta 131, que previa a exclusão dos ativos com baixa liquidez. Os membros aprovaram a proposta com grande apoio, com 554.126 votos a favor, representando aí 99,99% dos votos, ou seja, apenas uma única pessoa votou contra. A proposta para a baixa remoção dos ativos com baixa liquidez vem pouco tempo depois do ataque ao Mango Markets, popular mercado de empréstimos da rede Solana. O protocolo sofreu um ataque de manipulação de preços que resultou na perda de R$ 520 milhões no início desse mês. E, de acordo com especialistas, uma mescla de quebra de liquidez e manipulação resultou no ataque. E, além disso, o hacker utilizou os tebocões para mover parte do dinheiro. No caso, o hacker usou mais de R$ 10 milhões de USDC para comprar tokens Mango no mercado à vista, ou seja, spot, e com isso causou uma valorização artificial no preço. Diante disso, a Compound apresentou uma proposta para tentar mitigar a possibilidade de um ataque desse tipo ocorrer. O fundador da Compound disse que os protocolos de empréstimos devem revisar os seus parâmetros de risco em resposta a esse hacker da Mango. E, de acordo com ele, o ataque serviu como um alerta para os protocolos de empréstimos, incluindo a Compound Find. Todo protocolo deve abordar os parâmetros de risco, assumindo que algum hacker de chapéu preto tentará explorá-lo. É um grande alerta e todos os projetos de FAI em cada blockchain devem tomar isso como alerta. E, bom, pessoal, essa provavelmente vai ser a conduta que todos os protocolos de empréstimos vão seguir a partir de agora. Até porque não é preciso ser propriamente um hacker para conseguir tirar dinheiro de uma plataforma desse jeito. E acabou ganhando aí uma certa visibilidade. Lembrando que não é o token que vai sumir da plataforma. Ele só não vai poder mais ser utilizado como colateral, ou seja, garantia para um empréstimo de alguma outra coisa. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.